Opa, meus queridos, uma paradinha básica aqui para esticar as pernas. Olha, se vocês soubessem como o banheiro daqui é chique, vocês iriam morar no banheiro, viu? Dá uma olhada aí. O lugarzinho é maravilhoso. Uma paradinha básica só para esticar as pernas. Bora continuar com a nossa expedição. Comer um pouquinho agora. O que a gente gosta das paradas, é essas coisinhas assim. São legazinhas. Aqui é o relógio, né? Olha aí. E aqui os quadrinhos. Os quadrinhos também são bonitos, viu? As tábuas de churrasco. Olha aí, legal. Gostei, hein? É até aqui, ó. Em caso de emergência, quebra o vidro. Bom, não vou nem falar nada, né? Aqui embaixo é o papel higiênico. E é isso aí. Nas paradas, a gente encontra algumas coisinhas assim. Interessante. Interessante mesmo. Legal. Legal. Vamos esperar a Silvana. Para ver se ela vai comer alguma coisa aqui. Eu, particularmente, tava comendo uns biscoitinhos. Eu acho que eu não vou querer não, viu? Aqui é Itapetininga, né? Esperar se ela não chegar, que ela tá no outro. O toalete. É, vamos decidir para ver o que nós vamos comer. Ou se não vamos comer nada. Fala, Sr. José. Também não quer aparecer, não, né? Ah, mas você já apareceu aí. Três, quatro, cinco dias aparecendo. Não quer aparecer agora. Pode ver minha cara aí. É. Esse aqui é o maior montador de cavalo. Vocês precisam ver, viu? É. Não precisa ver nada. Pega um velhinho desse de 90 anos aí, montando cavalo. Não tem para ninguém. É, é isso aí. Vou parar aqui para ver o que eu vou comer. Beleza? Vou comer alguma coisa. Vai comer alguma coisa? Vou comer. Vamos embora, vamos comer. Vamos comer. Vamos comer alguma coisa aqui. Você lembra, Silvana, que antigamente os pacotes de macarrão eram nesse tipo de embalagem? Estou lembrando, mais ou menos. Eu lembro. Só que era embalagem um pouquinho menor, né? Espera aí, eu quero pegar uma coisa assim. Vou pegar. Vou pegar aqui as guloseimas para levar. Olha aí. Tem várias guloseimas. Aqui não é grau não, galera. Aqui não é grau não. Pode ficar cegado, viu? Dessa vez não é grau não. Pensando que só o grau que tem assim é essas guloseimas. Vocês estão muito enganados. Olha aqui. Eu não tinha visto isso daqui. Olha. Parece que é de chimarrão. De tererê, chimarrão. Olha aí. Legal. Feito com chifre de boi. Olha aí. Legal. Isso aqui é do que que é, hein? Eu não sei do que que é, não. Abridores de garrafa. Bora tomar uma. Escolher isso de madeira. Interessante. Gostei. Olha que legal. Peteca, rapaziada. Peteca. Quanto tempo que eu não vejo uma peteca, hein? Ah, os bonés. Os bonézinhos. Eu pensei nem comprar um boné, mas... Tá difícil. Eu acho que eu vou mandar fazer um... Com um emblemazinho do... Do canal. Bom. Aqui também. Legal. CDs. CDs ninguém é o mais de CDs. Estão tentando encontrar alguma lembrancinha, é isso? Amor, é isso aqui. Vai que eu levar. Ah. Vai levar uma lembrancinha pra Dura-Ci, é? É. Os carrinhos. Os carrinhos. Os carrinhos, os carrinhos. Os carrinhos. Os carrinhos. Os carrinhos. Esse é o pirulito do Chaves. Os pirulitos grandes. Não vem ninguém aqui. É. Só pôr. Não é uma bota forte, está, porque ela gosta dessas. É. Ela gosta desse bem, né? Boca. Oi. Lítese. É isso aí. Aqui em Itapetirindá. Os doces. Eu gosto muito de doce, viu? Doce de amendoim. Doce de amendoim. Legal, hein? Doce de amendoim. Ah, esses doces aqui eu gosto também. Veleia de Mocotó. Olha. Doce aqui é antigo, hein? É antigo. Oi. Bora. Dá uma artiginha aqui para escolher um negócio, um lanche, para a gente recar. Um lanche. Ah, pega um biscoitinho, um amendoim, que é só para comer enquanto anda, né? Você quer um lanche mais consistente? Eu posso ter uma coisa para comer enquanto anda, eu posso ver o que quiser. Ah, então tá bom. Vê se não é doce. Esse daí eu gosto de doce. Deixa eu ver se tem alguma vigilante aqui também. Tá bom. Acho que é um chave, tem um negocinho aqui em cima. Tá levando para a Doracy? É. Doracy, galera, é a esposa dele, a minha sogra. Esse é meu sogro, tá? Vocês que estão acompanhando, estão nos acompanhando nessas viagens, e aí conforme o projeto que a gente estabeleceu no canal, a gente decidiu incluir algumas pessoas que nós amamos muito para deixá-las aqui eternizadas na curva do vento. E agora está sendo a vez do Zé Almeida. É isso aí. Pronto? Pronto. Eu tô vendo aqui. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Doce. Geléia de Mocotó Caipira. Excelente, né, seu Zé? É. Mocotó, açúcar e leite. Legal. Então vamos, vamos, princesa. Acho que vou pegar uma coisa dessa daqui para mim. Tá bom? Doce de cocada? Ah, deu vontade de comer uma cocada aqui? Claro, pode ser. Não sei se eu pego essa ou se eu pego essa daqui, ó. Se eu pego essa aí não é cocada não, senhor. Isso aqui? É. Acho que é assim. Doce de batata. Vou essa daqui, então. Vamos lá, galera. Então é isso daí. Vamos pagar, acertar tudo e pegar a estrada novamente. Beleza? Já tá de noite. Eu acho que a gente vai ter que procurar um lugar para dormir. Vamos ver aqui, né? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tá arrumado? Ah, é. Pera aí, deixa eu pegar aqui. É pra passar tudo, não. Oi. É isso aí, pessoal. Vou desligar aqui pra poder fazer o fechamento aqui, tá? Tá aí. Vou mostrar aqui um pouco por fora. Como é que é? Ó. Siqueleiro. É aqui que nós estamos. Tá? Em Itapetininga. Um posto de conveniência, onde os caminhoneiros param pra passar a noite. É um lugar gostoso. E não deixe de se levar pelas aparências que eu tô sem blusa, não. Porque aqui tá um frio de trincar os dentes. É isso daí. Agora sim. Vamos continuar com a nossa viagem. O povo já tá saindo ali. Eles vieram pegar a carteira e eu fiquei aqui já pra fazer esse vídeo, beleza? Ô, galera. É o seguinte. Pedir o apoio de vocês. Sempre deixar um like. Compartilhar aí com o pessoal. Se inscrever. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Beleza? E a curva do vento é assim. Cria conteúdos de coração. Pra que vocês possam ter um entretenimento entre suas mulheres. Beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo.